É isso aí pessoal, e esse é o Vídeos da Semana, esse quadro em que eu faço adições muito importantes ao conteúdo passado aqui durante a semana no Metal Machine Garage. Bom pessoal, é o seguinte, esse quadro ele não é um resumo da semana, beleza? Dos vídeos aqui da semana, e sim uma adição de informações tanto de cunho profissional, às vezes pessoal, porque eu dou a minha opinião aqui também, etc, sobre tudo que rolou aqui no Metal Machine Garage durante a nossa semana. Bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. E mais uma vez vamos para ela, nossa área de trabalho, nossa arena, onde não nem chora e mamãe nem escuta. O pessoal, o primeiro vídeo do canal foi uma apresentação do novo selo do canal, o selo Diesel Force, que faz menção aos projetos de motocicletas a diesel do Metal Machine Garage. Mas entenda que isso aqui não representa só as motocicletas, tá? Embaixo tem Diesel Motorcycle Division, mas esse selo será feito para ser aplicado em outros veículos a diesel também, tá? Porque na realidade todo mundo está no mesmo barco no sentido Brasil, quando nós falamos de diesel. A sacanagem que nos foi feita, os direitos que eles tiraram de maneira implacável e o tanto que nós estamos sofrendo até hoje em razão disso. Nossa, o vídeo foi muito legal e, aliás, esse teaser, né? Enfim, é isso aí, vocês vão ver em breve, tá? Até vai rolar uns negócios aí, a gente vai fazer uns adesivos, quem sabe, se tiver tudo certinho aqui no canal, eu vou fazer umas camisetas também do Diesel Force. Bem legal mesmo, isso aí. Bom, vamos lá para o próximo. E o próximo foi, cara, o seguinte, o vídeo sobre conceito e estilo de customização. Esse, o de terça e o de quarta, são complementares, um é parte 1 e outro é parte 2, em que eu falo sobre a questão do conceito e o estilo no sentido customização. Ainda faltam duas vertentes aqui, tá? Na realidade, esse vídeo fala sobre esses dois parâmetros, mas a gente tem que falar de outros pontos. Eu vou falar nessa semana agora que, cara, é muito, muito importante para a criação de uma motocicleta customizada de verdade e não esses projetinhos de guidom alto. E aí, projeto, eu vou lhe cagar no vaso. Ai, fiz um projeto ali no banheiro. Ai, eu vou fazer um projeto, vou buscar a Coca, vou fazer um projeto de Coca-Cola. Ah, tudo é projeto desse povo. E a moto é nem um décimo disso, né? Mas, enfim, esse vídeo é bem interessante. Eu falo sobre isso, né? Sobre a questão da diferença entre conceito e estilo. E, cara, é bem interessante mesmo. O próximo vídeo foi fazendo uma análise e falando sobre o projeto do quadro da nova motocicleta diesel aqui do canal, né? Da nossa Sunset. Pessoal, o que eu adiciono é o seguinte. Esse quadro, como vocês sabem, está no banheiro da Comet. Algumas mudanças vão ser feitas nele profundas para poder receber o motor, para poder, enfim, receber a nova configuração e os acessórios. Eu digo para vocês que vai ser bem legal, tanto para o dono de Comet, quanto para a pessoa que trabalha com customização, porque eu vou abordar algumas faces que ninguém vê, que ninguém fala. E que, assim, os que falam, aliás, eles não falam, né? Os que sabem, eles não falam nada para ninguém. Então, eu já tinha feito essa modificação aqui, ó. Na realidade, eu já estava na correria danada. Eu já coloquei essas orelhinhas, como eu falo no vídeo para vocês, etc. Mas a minha preferência foi no quadro da GT. E também no vídeo eu falo, assistam o vídeo, esses dois, né, que é muito importante, o do conceito e estilo. E esse aqui, eu acho que complementa. Inclusive, eles estão nessa playlist da nossa Sunset, que é o novo projeto da nova musicleta diesel aqui do canal. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. É, pessoal, é o último vídeo da semana, o de sexta-feira. Foi o meu favorito, o Covil. E nesse Covil eu falei sobre a questão da pessoa morar junto com os pais, estar junto com os pais. Eu não vou falar sobre esse vídeo, porque é interessante que vocês assistam o Covil, porque é um negócio muito legal. Eu gosto muito de frisar a importância da família. E isso você percebe, só depois que você fica mais velho, certo? Vamos dizer assim, depois que você chega na idade da razão, você começa a raciocinar acerca disso. Ou quando você perde a sua família, né? E assim, falando sobre esse tema, só para poder complementar o Covil, esse episódio. Cara, é o seguinte. O que me motivou a gravar esse vídeo foi um comentário estúpido de um youtuber que se acha demais, é um bosta. Foi falar um monte de coisa sobre o outro youtuber, em vez de atacar o que eles estão discutindo, o tema deles, ele resolveu atacar o pessoal do cara. E isso me irrita profundamente. Pode ser o que for, cara. É o famoso argumento ad hominem, né? Quando você não tem resposta, você ataca o argumentador e não ao argumento. Então ele atacou o cara, falando que o cara mora com a mãe, não sei o quê. E aí, cara, por si só já é patético. Porque você morar com a sua mãe é um motivo de honra. Se você for um cara responsável, trabalhador, que honra a família, claro, né? Sempre é nesse cenário positivo. Agora, o cara atacar o outro dessa maneira, o cara é um completo estúpido, completo idiota. Ainda tomou uma invertida, né? Um revés, como diriam os jogadores de banco imobiliário ali, de antigamente. Que o cara, ele tá com a mãe, morando com ela. Porque a primeira mãe é doente, segundo que a mãe tava desempregada. Então tomou um revés pra ligar de ser um imbecil. O cara paga de bom, de cristão, de bom samaritano, mas é um esgoto. E ainda quer dar uma de fodão, justificar as coisas que ele faz. Ai, por isso que eu xingo, que eu falo um monte de coisa, que eu sou pecador. Não, porque você é um bosta. Entendeu? Para de tentar fazer essa falsa máscara aí de Ai, eu xingo porque é assim que eu sou, porque o cristão, ele é muito impuro. Por isso que eu xingo. Não, porque você é um bosta. Você pode se controlar o seu ímpeto, com certeza. Mas você quer dar uma de poderosão. Eu tenho a sensação que esses caras, quando vão discutir com outros E que promovem atitudes desse jeito, me parece que é pra tentar complementar o argumento dele. Porque o cara é vazio, é uma poça d'água. E se acha muito. Na realidade o cara paga de fodão, ali um monte de livro, não sei o que. E parece que não aprendeu nada. É um bosta, um merda. Ele só sabe atacar o pessoal do outro. Isso me irrita pra caramba. Ah, você tá atacando o pessoal dele. Cara, pelo amor de Deus, o que você tá falando, né? O cara ataca o pessoal de todo mundo e quando o pessoal responde ele fica puto. Então assim, patético, podre, ridículo. Eu não tô atacando o pessoal dele. Eu tô só mostrando as coisas que o cara faz, tá? Eu não vou chegar e não vou falar da mulher dele, das coisas que aconteceu com ele. Jamais. Não compete a mim. E nem deveria competir a ele. Porque quando o pessoal cutucou essa pessoa, foi falar mal da família dele, tirou foto dele com a mulher dele, fez uma porrada de merda, ele achou ruim. Mas ele tem todo o direito de cutucar as outras pessoas. Falar da família e tudo mais. Interessante essa falsidade, né? Essa hipocrisia do caramba, né? Mas enfim, é isso aí. Então, meu povo, todos os dias eu fico sempre pensando e observando as coisas que acontecem à minha volta. Tanto ao vivo, né? Pessoalmente ali, né? Carne e osso. Quanto pela internet. Então muitas coisas que eu vejo me motivam a gravar episódios. Eu vou anotando. Cara, eu tenho uma lista gigante de episódios pra poder gravar do Covil. Entretanto, eu preciso ter a inspiração necessária. O dia que aconteceu o negócio, eu fiquei tão irritado que eu parei pra gravar na hora. Você viu que até o tom tá um pouquinho pesado no Covil, que eu tenho o costume de gravar um pouco mais leve, mais suave. Sem tanta porradaria. Só que, infelizmente, você... Às vezes você é motivado por uma coisa. Porque pra mim, cara, atacar a família das pessoas é um negócio que é patético. Mesmo essa pessoa que teve sua família atacada. Interessante, né? Com os outros pode, né? Com ele, não. Isso me irrita essa injustiça, hein? Detalhe que o povo ainda puxou o saco dentro desses caras. Mas é isso aí, pessoal. Semana foi interessante. Semana que vem agora vai ter muita coisa legal. Espero que vocês gostem. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que se ajudaram na Metal Machine Garage em nossa caminhada. Tome-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro três ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Com diversos benefícios como vídeos exclusivos, tutoriais, a minha consultoria. E, é claro, o acesso à família Metal Machine Garage. A galera, rapaziada, que é muito massa. E, cara, é isso aí. Tem um monte de coisa que a gente faz ainda. Podcast, evento, live. Cara, um monte de coisa. Participe da família. Peço que você compartilhe esse conteúdo. Se inscreva. Se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, excelente final de semana. Tamo junto. É nóis. Falou.